Então cê deixa vim, num breca não quebrado E o Zé Paul vim, sai pra não tomar rajada Que é pouca ideia pra comédia perrequeiro Que tempo é dinheiro, não vai contar pra não fumar do verdadeiro O choro da coroa e suas orações Me fez mais forte pra savana onde só tem leões Só que não vai pra cima, é só sequência de papo E os inimigos não vai derrubar um puro Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E aê, brota, ou toçada reta porque nós é pé na porta Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E aê, brota, ou toçada reta porque nós é pé na porta De conjunto da Nike, incinero forte parte que hoje tem baile GPS canta pros lados da leste Eu vou trombar aquela doce ao mesmo tempo quente Tem pimenta nessa mina, chocolate é parte Faz o coração do maloca bater errado Mas eu tô malado com esse tipo aí Eu boto com pressão só pra esvaziar o saco Coitado da tarada que quiser iludir Só que da joia que tá na garagem ou troia Eu sei que tá frio lá fora, mas só de debote Ela me olha, pensa, me fude agora Acabei com o plano dela de andar na Porsche Por falta de beleza, ela não sofre, ela faz sofrer Hoje ela vai provar do seu veneno Dinheiro é o que ela quer, ela tem o que eu quero comer de raiva Hoje eu vou provar e vou ficar devendo Vai inverno, malandro bom não é fisgado, fisga As puta muda o golpe tá no ar Tirando onda, eu tô tipo Medina Driblando o amor tipo Mbappé Neymar Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E ae, brota, ou tossada reta porque nós é pé na porta Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E ae, brota, ou tossada reta porque nós é pé na porta Ativou uma do chucro mesmo, hein? Lançou mais uma bomba Saco, saco, saco bugatti Game zerado, tô reluzente Brincando com os placa, quer me ver por aí O caché tá bem caro, diamantes no pulso Voz extraordinário Favela do gueto, não roca com favela Vou jantar com a gata, ninguém tá puro em São Paulo Sabe lelê, o nego mijo Chamas por ti, a mascara nariz Sigo cala aqui pra sentar Só pra variar e me der pra quadrilha No Miami, na capa de nade, só de bico verde Quem é festa na ilha Quem é festa na ilha Quem contou, contou né? Já não tô mais a pé Gim praia desbicada com mais sete mulher Quem contou, contou né? Já não tô mais a pé Gim praia desbicada com mais sete mulher Quem contou, contou né? Já não tô mais a pé Gim praia desbicada Deixa nós feliz, Miami, traz as putas Lancha jet e skin, tamo aí pra loucura Pega a passada do preto, ela sabe não é segredo Os menor pega de jeito e põe a bandida na chapa E pira notas, eu conto fácil Ela pergunta, como que eu faço? Sensei, hoje derruba trezentos em roupa, na gússia costume pra trovar Meu relógio valia, dou uma casa, três carros, comprei na Europa Despica na pista, mas honka, honka, resta é mentira Despica na pista, mas honka, honka, resta é mentira Brilhante Rolex, ouro prateado no pulso do pai Liga aquela bandida que senta, representa e ainda pede mais Hoje é nas que dispara nas ruas, e as que não queria nem vai Só de Londres, Paris ou Dubai, os poderes, dinheiro demais Girou e inverteu os valores da moeda, só as fresca nós manda pra ela O sábio, sabe analisar Essas puta que é de conversa, por si própria quer se convidar Tem muita nota no elástico, pra nós lhes bicar Tô igual velhinho aposentado, só lanchar em alto mar Tô charadão de baseado, vem dessa loira rebolar Quem contou, contou né? Já não tô mais japé Gia em praia, desbicada com mais sete mulher Quem contou, contou né? Já não tô mais japé Gia em praia, desbicada com mais sete mulher Brinco, cash nas moldes, velho aqui, bico, quer saber o que eu faço Nós me investe no masfite e a conta tá sempre aumentando Quer me ver, desbico, avisa o contratante que o cachê tá mais caro Teria, vê se não tivesse, elas ia tapar nós jogando Nós é pote forte, o ice é um malote Pra dar contraste, não pode faltar Nós é pé na porta, elas mole jogam E a sigla é 4M Vem pra ver os bigode, quer tirar foto O motão tá tonto, eu tenho que vazar, vende, derrota É cara na porta, pra perder como, tem que andar Liga ela que por aqui tá propício Gente tropica, nem sinto analista Vários corpo que quer colar na ilha Vida rara, vida rica Só canhão da Mansuri Vai subir neblina nesse quarto Essas notas empilho Com dinheiro tudo é mais fácil Quem contou, contou Não chora que minha tropa ficou rica E a sigla todo mundo já conhece 4M nato 4 mil, gostei com essa putinha Que resgatei da curva do S Tchim, tchim, com o Dom Perrion Martelo bateu, corpo dela vendido Deixi do traçado, sentido M Tá rua na nave do Banco Creme Tchim, tchim, com o Dom Perrion Martelo bateu, corpo dela vendido Deixi do traçado, sentido M Tá rua na nave do Banco Creme Quem contou, contou, né? Já não tô mais Japão Gim, praia, desbicada com mais sete mulheres Ó como é que nós tá? Fiz tanto dinheiro que eu já só passei o aéreo ou em alto mar Vida breve, tudo é passageiro Hoje nós derrete mais sem saber lá Jet ski num tapete marítimo Quer me dar? Vai beber, segue o ritmo Aproveitar nas bancos, turismo Cê exibe pra eu ver se ser tudo Sás modelo com boca de preenche Mete peito cheio, fã do wig Só bebe gin, fuma gelo Vive, me mandando link Nós vive mandando picks Umas tem press e outras tem valor Conjunto Louisville, saca da Lamborghini Na mesma paleta de coca Quem não contou, não conta mais Tamo varrendo e mandando pra conta Na vida de vários milhões de reais Só desbicada e nós pegando sombra Quem não contou, não conta mais Tamo varrendo e mandando pra conta Na vida de vários milhões de reais Só desbicada e nós pegando sombra Quem contou, contou, né? Já não tô mais de a pé Gim em praia, desbicada Com mais sete mulher Quem contou, contou, né? Já não tô mais de a pé Gim em praia, desbicada Com mais sete mulher Com mais sete mulher Ave Maria, tinha que ser hoje oriado A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gombonas, carro louco e apartamento As baladas aqui na época, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais Vai, 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 sai da frente é com nós mesmo, bandidos que corre atrás Diz essa aqui, boa boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta, eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia, só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo, fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente, ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga, eu não gosto de foto, só um cara já Noite caro, nós já vai planejando Foi cheirosão, que cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá me agosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na Né Se o fudo cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de véi Come quieto e não tá pé Sem pra não passar Fá do que cê quer mais encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é o que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadorinho O nome respeitado na praça Milionário de periver Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Na, 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 na Aê, guinfuckson Ativou uma do chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba DJ WN Pode acreditar Pode acreditar Pica, pica, pica o chate no engate Eu vou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Então vem jogando avanço Pique passista e o malandro Intimista ela rebola E eu vou batucar Nesse pique até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Que as patrícia joga o cabelo Os menores embaçam Eu tô curtindo a praia Tô de jet na ola Na garupa do jeito Esquiba dos peitos pra fora E sabe que nós embaçam Tropa do pé na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo Os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo E também na RJ Que o preto tá com as branquinhas Na praia do rosa E eu vou dar dobo Caipirinha se for faixa rosa Me arrendem pra na minha Que eu tô solta E fuma um bonde tirando o lazer Top 1 do Spotify Brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho Eu vou fazer o que? Oh, Harry Oh, Harry E se pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Tem lança escura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz E a lobby é o ateliê Da ZO pra Leste Trânsito estressa e acende o V DJ W1 nem só W1 Na PM ou DM spot Depois do show uma pacola na lobby Carne é fraca mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai Até quem é samurai É difícil recusar O que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí né Só quem quiser que cai Com os de pé eu fico high Pra inveja é good bye E eu boto a verdade na levada com flow bom Rezando pra Deus pra não cair em tentação Vou sempre na cautela Limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomo um doze Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini e o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com maluco E o pai dela na mão neurose Achando que eu era do corre Sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pagou de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco Cê é louco porque eu tenho cor Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo É macho, macha de novo Mas chique em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Custa só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde e paz Mas chique em paz Hoje vai ter festa e ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Jams Mas chique em paz Hoje vai ter festa e ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Jams Nesse pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nóis em pica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nóis sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe, quer saber se nóis existe Malante no bolso, faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer, nóis proporciona Se quiser viver, só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nóis sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Viver na vida sem limite Cansado de ex, sendo xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Lá tão duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto Ipiranga Então completa o tanque Desvazio o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marreta, ela não soca fofo Fogo finaliza, foi dada largada Vem se a mãe tão parte no pai é voada Vai danar pro virabolo e a conta abonada Sem precisa, ganha mega do virão Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés Ensina o couro do preto com a onda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam os top left E o WNV aí, tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que os D planejou Se Bob fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco pra leste Ó como que os maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até roando atrás eu contava a boa reda Sobe em fumaça, pensa menino O gal solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga Usando o mundo Spotify, hoje é meu mochilinha Não parei nem perdi o foco Não escutei a bobeira dos louco Agora que não é tão monopólio Tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Não virou os cara do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E a E-Barman vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os ritmistas bagunçando pela hora Pique e Marujo tocaram 7 na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou combinar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata Resgata meu jet ski Tutu calancha no mar Engata pra nós sair E a gata que quer sentar Eu boto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se tiver de custada Que conta uma bala Que assina o balado Nós que patrocina Só sempre repara Tropada com massa passando bolada Dá pro Enem tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontecer Sou de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado É quem tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nem se pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nem se pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Deixa o cavalo correr Pra nós se aviar Deixa o dinheiro render Pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer Eu vou mandar lá E se a outra louca responder Acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Então só pra confirmar Hoje eu vou colar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Pra quem não queria Hoje eu vou colar Pra quem não queria Hoje eu vou colar Pra quem não queria Que os menor que tá forte Eu passei de empertão Ela me estou de longe Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Só nave Ela do lado Pensa maldade Deve tá se exibindo E tá com celebridade Só ouro no pescoço Seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro Já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio Pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo Piscina e as melhor garrafas E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Só nave Ela do lado Pensa maldade Deve tá se exibindo E tá com celebridade Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá Então só pra confirmar Vou passar de conversível Sei que vai lembrar Quando cê me dá banada Eu jogo do tchau pras puta Vai ficar na lembrança Sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece Eu maltrato as malucas Né, boy? Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Nós deixa elas passando mal Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Ela esposa Ela esposa Ela esposa Vi um branco frio ziúvo Ela me usa e na busa Diz que assistiu as minhas lutas Gosta de sexo bruto E tá na minha busca Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Muito dólar tá se convertendo Da favela eu vi, já sofri por isso os teto mesmo Eu não me convenci que essas loucas se jogam com força Hoje eu tô de meca, trouxe as cordas que o clipe é na zoa E tô pra ter um fim de tá de amor, vivendo a vela Nem vai se exibir que isso aqui já é atitude certa É vida demais quando o relógio bate a hora certa É o filho da noite, é só te ama, quer quem conta vela E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda que cobra 10k Fogo no poteiro Já me olham diferente de um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda que cobra 10k Fogo no poteiro Já me olham diferente de um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar Aê, quem fã que sona Ativou uma do chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Cena de cinema De uma vida cara O uísque na taça Já que é só uma vez que se viu Cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena O uísque na taça De cem de duzentos É o que nóis gasta E pra quem patrocina Ela senta firme E nóis bate os copos Brinda as garrafas Esquece os problemas Pelas madrugadas Acelera as naves Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena O uísque na taça De cem de duzentos É o que nóis gasta E pra quem patrocina Ela senta firme E nóis bate os copos Brinda as garrafas Esquece os problemas Pela madrugada Acelera as naves Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Toma nosso imprópio Mais do que qualquer pessoa É o maior ato de inteligência Quem prioriza a própria felicidade Não perde tempo com tristeza Quem prioriza a própria alegria Nunca vai ter nada que entristeça Pra ser feliz é preciso ter coragem De passar por cima dos problemas Amor, tô preferindo ter por mim Rancor, juro não gosto de ninguém Lincor, o uísque, siroque e gin Tem pra brindar junto com a de cem Não sei quando que será o meu fim Só sei que aqui só se vive uma vez Então, minha conta antes de partir É viver como eu me senti bem Cena de cinema De uma vida cara Tem loira e morena O uísque na taça De cem de duzentos É o que nóis gasta E pra quem patrocina Ela senta firme e não abate os copos Brinda as garrafas Esquece os problemas Pelas madrugadas Acelera as nave Nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Enquanto eu não encontro a minha outra metade Vou ficar jogado nos bailes da cidade Rodeado dela sugando minha energia Pra zerar meu sentimento e não ter mais saudade Frio nós segue poucas emplacando no mundo Fudendo aquelas que também não tem compaixão Sexo ela fica alimentando minha vaidade Eu tenho mil de maldade e zero de emoção No carona da naveira Fica seduzindo, parece uma feiticeira Resgatei ela de uma balada e moema Pra fumar neve comigo do outro lado da fronteira Não me queira bem, não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Não me queira bem, não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Cena de cinema, de uma vida cara Tem loira e morena, uísque na taça De cem e duzentos, é o que nós gasta E pra quem patrocina ela Senta firme, nós bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas Pelas madrugadas, acelera as naves Nem aí pra nada Já que é só Uma vez que se vive Já que é só uma vez que se vive Já que é só uma vez que se vive E nós é diferente do ano passado Um pouco mais pra frente dentro do motor potente Novecentazinhos e mais tava de BMW A vida tá mudada e o G-Life tá mais pra frente No pescoço maciço, no pulso Rolex Passei no Iguatemi, busquei a Valentino Se envolve com bandido, tô no meu modo, esquece Ela que é envolvido, essa puta do cash Eu tô lá na leste com o Odila jantando no bololô Ela que é macarrão carbonada Como dizia o da leste, quem tem moto faz amor E quem não tem, eu chora Vai no corre ou meu quebrada Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais fortes Joga a rabona de 4 Que hoje cê tá com os bigode BMW, tem Camaro Olha o hoje lá de Porsche Isso é fato, puta é mato Na festa, whisky, sirak Sem tempo pra perder Errou, nós põe pra canela Zero onze, neuroticão SB, madrugabela No toque desse menazão Que não tem nem habilitar Briso, pozoni, nós maloqueiro Com as notas, o dia é chuvoso Leblina na pista, que nem nós tacando fogo Na bomba de ice, pra mostrar que nós é louco Se vira maldade, nós ganha só pelo olho Só pelo olho Chama só as que trans e gosta Dessa vida turbulenta, cara e criminosa Vi a um de x6, ela de texto, led rosa Tocando só cab pra essa moça luxuosa Visão amplificada, hoje não é porta guti e prada Mas nem curta essas parada, manda lala, meu quebrada Doze em mola, vai no pé, boné pra trás, lupa na cara Pra quem não tinha nada, vida dando uma mudada Visão amplificada, hoje não é porta guti e prada Mas nem curta essas parada, manda lala, meu quebrada Doze em mola, vai no pé, boné pra trás, lupa na cara Pra quem não tinha nada, vida dando uma mudada Joga na pista pra acelerar A luz da lua, nós vamos por aí Whisky, umas damas pra me acompanhar Fumaça só pra me distrair Brinda as vitórias e deixa elas dançar Sem querer pá, sem me gabar Vou viver a vida pra multiplicar Com lealdade e humildade de primeira instância Da falsidade só quero distância Sem olhar pra trás minha banca avança Ah, é mano mesmo que o barco balança No mesmo ritmo que elas dançam E quer ser minha dança E elas vêm do outro lado Pra se envolver com o bandido Sabina está com um pataco E ela gosta do perigo Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais fortes Joga a rabona de quatro Que hoje cê tá com os bigode BMW, tem Camaro Olha o hoje lá de Porsche Isso é fato, puta é mato Na festa, whisky será Várias do lado querendo só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos Só o corpo delas A mente sofre por um fato de um tal passado Umas cobiça pela nossa vida de novela E os bigos se perguntam se nós tá no furto Só viu na TV a tal da Lamborghini Urus Passei lá no shopping, gastei um pouco na Gucci E as que me acompanham até eu na teira Kevin Cooch Na conta do sapro apliquei um pouco do vento 10k de caixinha se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat do de Lala é bola no talento Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser Já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar, comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitia Já chutei lado Hoje chutei na minha BM9 Branca novinha, modelo jogado É, tamo na pista rica o que se rende Pode sair da frente Aqui é a nata Porque a noite continua perigosa E mais um dia eu briguei com a minha ex Vou me jogar na zona cheia de gostosa E gastar 20 brincando mais uma vez Deixa eles contar a história, um brinde só que quem fez Pega a tropa do progresso fazendo as milhas no mês Traz a cota do menor faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota o que eu tenho, eu declarei Deixa eles contar a história, um brinde só que quem fez Pega a tropa do progresso fazendo as milhas no mês Traz a cota do menor faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota o que eu tenho, eu declarei É que nós veio de lá, cheio de ódio Vivendo várias fitas, vários episódios Com vacilação nunca fui conivente Também nunca pago em pau pra poder ter lugar no pódio Virando madrugadas na rua, de uns dias na rua Se tá só chuva eu tô na rua Passo por amor aquilo que me traz dinheiro Meu herdeiro vai ser tirado de culpa lua Isso no sentido figurado Porque literalmente essa puta que ama ficar nua Aulas e aulas nós tem amanhã Taca a senha, é por isso que ela insinua Ao de pretona com skit, black e piano Só pelo ronco ela sabe quem tá passando Eu de parfum caro na minha pele Eu de kit raro nos meus panos Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós, deixa pra lá Quem tiver falando nós, deixa falar Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós, deixa pra lá Quem tiver falando nós, deixa falar Eu não falo de amor, não é minha culpa Desde menorzinho nós sempre gostou da rua Eu consigo noa com várias amiga puta Gabi tá brecado mas o pai tá na bagunça Então trai mais duas, modelo televisão Quem fizer eu gozar primeiro, ganhar harmonização Não gosto de ilusão Mas o dinheiro, compras e pura de coração Mas eu não, mas eu não Passei na quebra Com a naive que os invejosos posa Alto e preto nasceia de gostosa Desmerecia quando não era nada Eu tô sem tempo pra você agora Fico sabendo que nós tá mudado Aposta e grita mesmo, cortando São Paulo Moto V12 dos novos jogados São jovens milionários Ae quem fala que sono Ativou o lado do chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Dia de vale Dia de vale Deu zero hora no ponteiro do novo vulgar Não vai pela madruga pelo acesso da cidade Pé no chão sagacidade Dê de menor dignidade A daê, deixe que fale rabiscão de passar de nave pela quebrada Ela sabe que é australia que pega e que já embate os perfumes de body dead A sexo só fechando os putê, diversifica as navegaus, botei Bata no tiro de maloqueiro, acelera foi na pista deixa que eles fodem Pedi ano tá e parte o litoral praia, e as que cobram eu já disse que era de graça Quer sentar pra MC, nós pega Pra beber um forte abraço, se é povinho pro lado Sei que é foda de aturar, se eu nasci lisonjeado Artefato, nós chamamos a atenção das bandida, não só pelo jeito, também não pataco O momento na vida, o momento 300 é o nome da BMW Mas não para, nunca falha, a zona loucura toda madrugada O que será que é uma beira do quebrada? Quer viver, viver bem Querendo se aposentar e tomar tudo o que nós temos Estagnado, na mídia vários bicos pula Acata o papo, no funk novembro, manda no pecado É rimirido, que é do natal, é roncaria Nos giros de mil graus, pela zona sul paulista Acorda nervosa, e a nove na cintura Eu tô na rotatória, na função com meus truta Bandida do Itaim, que é baile e comunidade Curtir com as amigas no paraíso da laje Quer dar pra traficante, quer dar o pião na Audi Q5, black trupe, maquina de matar recalque Se envolve sabendo que nós é tudo errado Coru tá comendo e ela só de novo Avisa, apita, convida É o G, vida É esse papo que cê fica com as amigas Bid do Dila, tomando de assalto a mídia Quem diria? Quem diria?